E aí galera, bom dia! Olha o trânsito em Volta Redonda aí, ó! Estamos aqui, ó, diretamente aqui do busão aqui, ó! Ao maquinão, ó! Sente! Viu aí? Aí, ó! Vocês acham que em Volta Redonda não tem trânsito aí, ó! Olha o trânsito aí! Viu aí? Viu aí? Viu aí? Viu aí? Viu aí? Viu aí? Isso aí é porque só deu um churrisco, né? Alguns pinguinhos de chuva, hein? Imagina uma chuva torrencial, hein? Pô, tô falando até difícil. Vai pro YouTube? Ai, ai. Ai, vendo aí, ó. Vocês acham que tá andando? Aí, ó. A velocidade que o busão tá marcando, ó. Zero, né? 10 km por hora. Aí, o ciclo lístico tá aí, ó. Pedindo voto aí, ó. Chique, hein? Pegar bem embaixo mesmo, dá pra derrubar, não dá não? Você gosta também do mal feito, né? A gente que acha que é só na televisão passa as coisas, que a gente consegue ver na rua também. A cobradora tá aqui, ó. Não teve rendição até agora. O ônibus quebrou. Esse aqui já é o segundo carro que a gente pega. E o horário já tá comprometido, tá, galera? Dá pra fazer muita coisa, não. O trécio não anda. É só que ela tem um jeitão de... Só que ela é pra... Só que ela é pra... Não, não. Ah, não. Paloma. Já tinha visto ela ali na... Perto do Depósito Royal. Já tinha manjado a... Aí, ó. Mais trânsito aí, ó. Na outra avenida aqui agora. Parece que é a mesma do Inido, mas não é não. Aquela de lá era a Antônio de Almeida. Essa aqui é a Sábio de Almeida Gama. Tá disparada aí. Temos um próximo disparado aí. Escalé. Tomei um susto agora, pô. Terceiro carro vai quebrar, pô. Não aguento, não. Aí. Você tá achando essa trácula aqui, ó. É, lá. Marca a quilometragem. Marca a rua onde tá. Vai ter a água. É, ué. Tá pegadinho? É. Autopônico. Bom pra caramba. Dá a imagem limpinha. Do jeito que você tá vendo aqui. Limpinha. É, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Mais na frente. Daqui a pouco a gente continua. Valeu. Um abraço pra todos. E aí. Mentira do caramba. Ela só fica olhando. Amor da nossa, que perda é essa? Eu tô aqui. Até agora deve ter parado. Eu não sei onde tá no parceiro. Eu não sei se tá na garagem. Ele me atende. Ô, meu filho. Olha o retrovisor. Coisa linda. Eu tenho um canal no YouTube.